E aí você organiza a estrutura dos movimentos, olha isso, bem devagar, ele segura, olha aqui, traga, olha aqui, bem devagar, como você leva para o chão, como? Bom, observe isso, ele vem, eu trago, olha, perna, podia quebrar, utilizando canela e a estrutura do cotovelo dele, olha aqui, mão, ele empurra, olha, cedo, bate, bate, olha, passo, entro, giro, bate, trago aqui, tiro, piso, olha, ele empurra, entro, bate, cotovelo, entro, olha, abaixo aqui, essa perna entra, olha, trava, quebra aqui, olha, ele empurra, tiro, entro, bato, daqui, olha aqui, olha o braço atrás, abaixa, tira aqui, quebra, olha, empurra, tiro, bate, entra, olha o ponto, levo, olha o mobilho aqui, entro, olha como você fecha, reto, gira, traz, quebra, aqui, E aí